E aí pessoal, Vladinaria e galera eu sei que recentemente tenho falhado um pouquinho em um tipo de conteúdo específico que vocês curtem muito que eu trago aqui no canal eu tô falando daqueles vídeos raízes de destruição então pra recompensar um pouquinho o tempo perdido eu preparei hoje uma série de vídeos, na verdade hoje vai ser o primeiro de uma série vai ter bastante conteúdo desse tipo aqui no canal envolvendo uma máquina de destruição que vocês vão ver, vocês já devem saber tanto pelo título e pela thumb mas que vocês vão ver que realmente vai representar a essência aqui do Área Secreta e do que eu tô falando? Galera, conheçam o meu novo brinquedinho aqui do canal É isso mesmo galera, pra vocês que acharam que eu tava na pior eu trouxe pra vocês, pra calar a boca da galera, um rolo compressor de verdade Chega aqui Marco, a galera já viu no takezinho mais bonitinho mas, pra quem não sabe, isso aqui serve pra você compactar, pra você deixar lisinho pisos de concreto só que é um equipamento extremamente pesado e que tem um rolo olha só Marco, chega aqui perto 100% feito de metal e o que a gente vai fazer no vídeo de hoje é exatamente o que vocês estão pensando a gente vai utilizar o poder, o peso de compactação aqui do rolo compressor pra destruir uma série de objetos então fiquem espertos que eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser muito louco que vocês vão curtir já se inscreva no canal, porque esse vídeo aqui merece a inscrição de vocês e também, acima de tudo, se você é aquele inscrito que curte esse tipo de conteúdo que vocês curtem o vídeo de destruição mostra pra mim que é isso mesmo que vocês querem deixa o like nesse vídeo porque se esse vídeo aqui for bem se esse vídeo aqui começar a bater muito like eu vou voltar a trazer muito mas muito vídeo nesse estilo que vocês tanto curtem então capricha no like lindão e bora botar isso aqui pra rodar só tem um problema eu nunca pilotei um rolo compressor na minha vida vamos ver se eu consigo, pelo menos, ligar essa belezinha Marcos, você já dirigiu um? é, não só no jogo só no jogo? é, GTA tem uma chave aqui tem um botão aqui eu não ficaria aí na frente se eu fosse você, Marcos você pode ir pro outro lado ali, por favor? no caso, convença a andar, né? então vamos lá vamos ligar o nosso brinquedinho aqui liguei não tem pedal nenhum eu acho que ele é meio que automático aqui enfim vamos fazer um teste aqui vamos ver se a buzina tá funcionando aí sim tem até farol isso aqui ligou alguma coisa aí, Marcos? não tô vendo nada não tem nem farol aqui na frente tem o botão do farol mas não tem o negócio aqui vamos virar o rolinho aqui e vamos tentar sair um pouquinho deixa eu só fazer um teste teste de liga-desliga? quero saber se eu consigo desligar ele de emergência, cara caso for na direção do carro que tá aqui na frente caso for em direção a você eu vou fazer o seguinte, galera eu vou aprender a andar com ele antes e aí eu vou voltar no vídeo aqui vou levar ele até o final da rua aqui e na frente da garagem a gente vai fazer o nosso experimento começando a passar por cima de um monte de objetos distintos vamos embora agora sim agora eu aprendi, galera vambora e aí e aí E será aqui Onde iremos realizar nossos experimentos Cara, dirigir isso daqui foi uma das coisas mais loucas Que eu já fiz na minha vida Muito obrigado a vocês aí que acompanham o canal Por terem me proporcionado isso, valeu E estamos de volta aqui agora que eu aprendi a pilotar Vamos começar a testar isso aqui Tem uma galera agora que resolveu ver O equipamento em funcionamento Arranjei um piloto E a gente vai começar simples agora galera Vamos passar por cima de uma caixa só pra testar aqui E depois a gente vai passar por cima do que vocês viram na Tami Vamos ver se essa belezinha aqui consegue destruir As Coca-Cola Mas vamos começar com isso aqui Agora sim Papelão indestrutível Papelão indestrutível Sai de um mês, sai, vai miséria Vamos embaixo é isso Vamos aí, vai, vai Vamos embaixo Peraí, agora não pode apagar não Peraí, peraí Ah, eu vou segurar pelo vídeo, hein Amarça um pouquinho Devagarinho Vai devagarinho Não, Jeff, sai daí, Jeff Vai deporrer, que já é movido Vai, 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 vai Aê, vai, vai, vai Aê, vai, vai, vai Aê, vai, 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 vai Caraca, cara, foi todas as caixas Na, não fez nada Fez o que tinha que fazer Amassou o papelão Mostra aí, Jeff, como ficou Só isso Beleza, vamos passar agora para as Coca-Cola Galera, agora eu tenho que justificar o porquê que a Coca-Cola não me patrocina Vamos botar isso aqui embaixo ali e vamos ver se vai dar certo Se der certo a Coca-Cola agora Vai dar certo, cara A gente vai deixar assim, ó Chacoalha elas, chacoalha elas Tá maluco, vai dar um pipoca Chacoalha elas Deixa eu ver aqui, ó Cara É sério mesmo, Lázaro? Quando sair a primeira, não vai coisar não? Ah, eu acho que vai, mas vai ser engraçado Agora vai dar fileira de Coca, mano Saca só como ficaram aqui as Coca-Cola, galera Eu posicionei elas embaixo da esteira Do rolo, na verdade Para esmagar logo de cara Então vamos lá Filma os caras aí, ó Caraca, ferrou Calma aí, não liga isso aí não Rabicó, já era Rabicó Já era Rabicó Vai matar o Rabicó Bora, hein Tá pronto aí, mano? Tô todo melado Tomou um banho aí, Marcó Tomou um banho, velho Filma de pertinho Agora foi legal Saiu banho pra tudo que eu até lá Não pegou nada, eu vi ela ali Ó, um ficou vivo Que isso? Ela estourou, mas aguentou Meu, Marco, filma aqui no chão como ficaram as garrafinhas de Coca Estourou pela tampa, meu Nunca vi isso aqui Olha aqui Ó lá, lá, lá Ó o Chevei dando um gole na Coca aí Tá boa a Coca aí, Cheve? É pior que tá mesmo É Coca Aí ó Engasgou Gosto explosivo Tá boa Tá boa, normal Essa é uma árvore do inferno, mas tá bom Gosto de terra, gosto de terra Vamos fazer o seguinte agora Vamos colocar as latinhas que vai dar melhor ainda Essa vai Alguém quer pilotar aí pra descer Aqui Deixa ele no lado, deixa ele no lado Peraí, mas como é que é? Deixa o ensinado Ó, a chave tá aqui da direita Só bater ela, liga ela Já, pode ligar? Pode ligar, vamos ligar Pode ligar Sai de perto Liga aí Pode ligar, liga mais, liga mais Vira tudo Aqui é fácil, ó Põe a mão aqui Pra trás da ré E pra frente e pra frente É só isso Tem que voltar aqui Pra parar Põe no meio de novo Dá uma ré aí, põe pra trás Pode ir, devagarinho Pode ir devagarinho Tem que apertar? Puxa pro lado Pra lá? Pra cá, pra cá Pra cá? É Pra trás agora Pode ir, pode ir Você tá com medo Ai, ai, mano E agora vamos colocar as latinhas ali Pro chave passar por cima A gente vai começar simples aqui Eu coloquei só quatro latinhas ali E depois A gente vai colocar Um monte Enfileirada Então vamos lá Vamos dar o start aqui Ação comando, capitão Pode ir Ação comando Para lá Eu vou lhe pegar, Caio Eu não, pô Foi não? Foi o John Sempre sobe pra mim, pô Você tá comando, capitão Dale Vai Fica aqui, John Pra passar em cima do teu pé Só de brincadeira Vai voar, vai voar É copa Devagarinho, hein Devagarinho Vão para Vão E aí Cara, olha só o que aconteceu com as latinhas, meu Isso aqui é ótimo pra reciclagem, cara Vamos fazer o seguinte Vamos colocar todas as latinhas ali enfileiradas E vamos ver o estrago agora acontecendo Galera, saca só A gente enfileirou aqui todas as latinhas que a gente tinha aqui agora E quem vai fazer o processo de destruição agora vai ser o meu amigo aí Só ligar Como que liga essa parada? Tem que pisar ela na embreagem? Não, só ligar ela E acelera onde? Do lado e pra frente Pra cá e pra frente Do lado é como se fosse acelerando Pra frente ele passa Meu amigo, segura isso daqui Pode? Bora Nossa, que delícia Agora dá a ré, dá a ré por cima Agora dá a ré, dá a ré por cima Eu acho que em toda história aqui do canal Eu nunca consegui destruir a latinha assim De uma maneira tão eficiente e rápida Virou realmente uma folhinha aqui de papel alumínio bem, bem fininha Enfim Pessoal, eu espero que tenham curtido o vídeo de hoje Galera, eu trouxe aqui como prometi pra vocês há algum tempinho Uma máquina de destruição definitiva Eu acho que vai ser difícil superar isso E eu gostaria de agradecer aqui aos colaboradores do vídeo A galera tá indo embora já, mas tá aqui ó Da próxima vez eu vou colocar o Cheve aqui embaixo Não passa Não passa fibra, fibra Acho que todo dia é bom Não vai dar certo É muito gostoso fazer isso aí É legal né E olha quem chegou agora Na hora certa Na hora certa Na hora certa Enfim Pessoal, não deixe de se inscrever no canal De compartilhar o vídeo aqui E é lógico Capricha no like lindão Beleza? Valeu, falou E até a próxima Bom